Graças a Deus, mais um amanhã, mais um dia, aqui nessa casa de oração, onde a gente vai aprender mais um pouco da Palavra de Deus, com o auxílio dele. Conforme vocês não sabem, nós tivemos aquela sequência de dúvidas, a respeito dos dons espirituais, e Deus, ele se revela a nós, mostrando a nós, para o que nós nascemos, o dom que ele nos deu. E que a gente possa ser abundante nisso. E lá em 2ª capítulo 1, versículo 10, está escrito, Portanto, meus irmãos, façam cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso, nunca, jamais, tropeçareis. Então, que Deus nos ajude e confine em nós o chamado, a vocação e a eleição dele para a gente. E aqui na nossa Escola Bíblica, por enquanto, a gente está aí, vamos dizer assim, navegando sobre alguns temas, e os então se trouxeram dúvidas. A nossa irmã Patrícia, porco, trouxe aí a dúvida acerca do avivamento. Eu sei que os irmãos já têm conhecimento da Palavra, os irmãos já têm conhecimento de caso, a respeito do que é isso, a respeito do que é o avivamento, mas hoje nós vamos explorar a Palavra de Deus mais a fundo, para a gente ver com detalhes o que é um avivamento e como ele acontece. E esse é um estudo que, bem como o estudo dos dons espirituais, esse estudo, ele não pode ficar só na teoria. O estudo a respeito do avivamento, que é o avivamento, ele tem que ser trazido para a prática. E que Deus nos conceda essa praça, de nós aprendermos agora com os detalhes que serão trazidos aqui para os irmãos, que é um avivamento, que Deus nos conceda essa graça, que a gente viva essa experiência, que a gente passe por essa experiência desse avivamento, que Deus nos conceda a graça de todos nós, cada um em particular, ser avivado com Deus e com a sua palavra. Então, nós vamos começar o nosso estudo. Abra sua Bíblia comigo, aí no livro do profeta Abacuque, capítulo 3. Esse versículo aqui, os irmãos já conhecem. Versículo 2. Esteja com a sua Bíblia aberta aí, atentos, porque no estudo de hoje, nós vamos folhear a Bíblia Sagrada, como de costume, antes, né? No estudo passado, a gente não teve tanto essa busca, porque a gente usou os slides, mas no estudo de hoje, irmãos, nós vamos folhear bastante aí a Bíblia Sagrada para a gente compreender esse assunto. Aí, na maioria das traduções aí, a gente pode ler o seguinte, Ouvir, Senhor, a Tua Palavra e temir, aviva, ó Senhor, a Tua obra no meio dos anos, no meio dos anos faze a conhecida na Tua ira, lembra-te da misericórdia, né? Ouvir, Senhor, a Tua Palavra e temir, aviva, ó Senhor, a Tua obra no meio dos anos, no meio dos anos faze a conhecida na Tua ira, lembra-te da misericórdia. Então, esse aqui é um dos principais reciclos na Bíblia, onde ele vem. Esse aqui é um dos principais reciclos na Bíblia que fala sobre avivamento. A gente vai abordar o contexto dele aqui no decorrer do estudo. Então, diante desse versículo, né? Dessa leitura, em que o profeta abatou, que ele está pedindo a Deus para avivar a sua obra, nós vamos entender o que é um avivamento, né? O profeta pediu para Deus, aviva a Tua obra no meio dos anos, Senhor. O que é um avivamento, né? O que é a obra de Deus ser avivada? O que o profeta estava pedindo para Deus aqui exatamente? E como é que isso se aplica nos nossos dias? Se a gente fosse pedir para Deus, aviva, Senhor, a Tua obra dentre nós, aviva a Tua obra aqui na nossa comunidade, aviva a Tua obra no nosso país, aviva a Tua obra no mundo. Quando a gente pede para Deus avivar a obra dele, o que exatamente a gente está pedindo, né? O que é um avivamento, né? Para perguntar isso, a gente ouve, eu acredito que a gente ouve muito falar sobre isso, no meio evangélico, lá no seminário teológico, a gente ouvia dizer que vai vir um avivamento, né? Está com vir um avivamento, talvez um avivamento mundial, no mundo evangélico, dentro do povo de Deus. A gente ouve falar, Nilson tem uma certa expectativa disso no meio evangélico, não sei se os irmãos já ouviram falar disso, mas eu já ouvi, há uma certa expectativa por esse avivamento, mas o que é esse avivamento? Será que o avivamento, ele acontece, como vamos dizer assim, na linguagem evangélica que se costuma usar, o Espírito Santo desce da igreja, e os crentes começam a falar em outras línguas, e começam a se expressar, rodando, pulando, batendo com o pé forte no chão, ou entregando profecia, será que isso é o sinal do avivamento? Será que o sinal do avivamento é quando o pregador está pregando a palavra, e ele fala alto no microfone, e os irmãos respondem, quando o pregador começa a falar em língua no microfone, o povo responde falando em língua também, a gente estudou muito sobre isso, eu espero que os irmãos não tenham mais dúvidas acerca desse tom, mas quando vocês verem ele, seja aqui, ou seja fora, ou seja na internet, vocês estejam bem excluídos sobre isso, lembrando que se tiver dúvida, pergunte, então o que será esse avivamento? Será que são essas ações? Será que são essas demonstrações? São essas expressões? O que é um avivamento? A gente vai ver isso aqui, nesse momento, com base no contexto desse versículo aqui, de Abacuque 3.2, onde ele pede para Deus que venha esse avivamento, onde ele pede para Deus que Deus avivasse a obra dele no decorrer dos anos, nós vamos explorar esse contexto, esse versículo aqui, e vamos ver o que é exatamente o que é esse avivamento, tá bom? Então eu escrevi aqui a seguinte frase, a mais categórica e segura afirmação do que é um avivamento, é que se trata do retorno do povo de Deus à sua santa palavra. Olha só, a mais categórica, ou seja, aquela que não deixa dúvida, que não deixa brecha para contestação, a mais categórica é segura, segura afirmação do que é um avivamento, é que ele se trata do retorno do povo de Deus à sua santa palavra. Ou seja, é quando de alguma forma o povo que se chama pelo nome de Deus é movido a retornar à palavra de Deus. Quando o povo está retornando para a palavra de Deus, ou seja, está abandonando seus maus hábitos, está abandonando sua maneira de viver vã, contrária à palavra de Deus, e quando ele retorna para a palavra de Deus, quando ele retorna a viver de modo que a palavra de Deus ensina e orienta, então é aí que está acontecendo o avivamento. A gente vai ver isso aqui no decorrer desse estudo. E qual foi o maior avivamento na Bíblia que pode servir de exemplo para nós hoje também? A gente não pode falar do que é um avivamento sem pegar um exemplo na Bíblia do que seria um avivamento. Sem pegar na Bíblia uma situação, uma ocasião em que aconteceu um avivamento e se espelhar nesse exemplo da Bíblia para a gente descrever hoje o que é o avivamento. Porque no decorrer da história evangélica, irmãos, vocês sabem que muitos movimentos aconteceram que as pessoas chamaram de avivamento. Na semana retrasada, por exemplo, eu apresentei lá no seminário um trabalho sobre um homem chamado Jerônimo Savonaró. Ele foi um homem que viveu dentro dos anos, dentro do século XV, se eu me lembro bem, dentro dos anos de 1432 a 1498. Ele foi um padre, a sua vida toda. Naquela época não tinha igreja evangélica, naquela época era só igreja católica romana mesmo. Então, Jerônimo Savonaró, ele foi um padre. Só que ele não se conformava com as corrupções do clérigo, da igreja de seu tempo. E ele também via lá na Itália, que foi a região onde ele viveu, ele via lá em Florença, a maneira luxuriosa dos, não sei nem se existe essa palavra, eu acho que existe, a maneira luxuriosa, a maneira que as pessoas viviam, ou seja, cheias de luxúria, comissando bens materiais e envolvidos em sensualidades e pecados. Ele via, ele observava essa maneira de viver no cidadão de Florença, na Itália, e ele pregava contra isso. Ele pregava que as pessoas se voltassem à maneira bíblica de viver. E ele, as mensagens do Jerônimo Savonarola, elas foram responsáveis por provocar no povo o que os teólogos que vieram posteriormente chamaram de avivamento. Porque o povo daquela cidade começava a pegar seus objetos, os objetos que eles consideravam que incitavam o povo ao pecado, à luxúria, e eles começaram a fazer fogueiras e queimar aqueles objetos nas fogueiras. Teve uma fogueira muito conhecida de 1495. Essa fogueira foi tema depois de... Inclusive, ela aparece num jogo de videogame, se eu não me engano, Assassin's Creed, o nome do jogo, que o... se eu não me engano, tá? Ele aparece lá, existe uma cena desse jogo em que se passa essa cena, ou pelo menos faz uma menção a essa cena. E ela foi tema depois de uma longa mecragem de um filme. Agora, me perdoe, não me lembro quanto foi o filme. Mas, o que que quer dizer tudo isso? Que esse homem, ele foi responsável por tudo que os teólogos que vieram depois chamar de avivamento. Que é quando o povo abandona seus maus costumes, seus costumes de pecaminosas, e eles voltam para a palavra de Deus, ok? E... Isso foram os teólogos depois que chamaram, tá? Os detalhes da história e aí tem que ver mais detalhes como é que foi, né? Teve até um artista que vendia quadros, ele... as obras dele foram consideradas que incitavam ao pecado e ele se desfez de sua obra, se desfez de seu trabalho e começou até a passar necessidade por causa disso, porque era um trabalho dele. Então, eu não sei até que ponto a mensagem do Savonarola se tratava de um fanatismo religioso se era um avivamento de fato promovido, mas alguma contribuição positiva teve, né? Agora eu não sei até que ponto. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? E o avivamento é exatamente isso. Quando o povo reconhece os seus pecados e ele começa a retornar para Deus e para a sua palavra. Eu já falei que foram os irmãos pelo menos umas três vezes. A definição bíblica de arrependimento é justamente essa, Deus. É um retorno para Deus. É abandonar os maus caminhos e retornar para os caminhos de Deus. É por isso que ele fala lá no profeta Jeremias, né? Olhem para as veredas antigas, para os caminhos antigos. Vejam qual é o bom caminho e andem com ele. Qual é o bom caminho? O bom caminho é aquele, aquela lei do Senhor que ele deu aos seus servos antepassados, né? A Noé, a Abraão e a Moisés que foram de forma mais, uma forma mais expandida, tá? Então, o arrependimento não é só sentir tristeza e pesar pelo pecado, é claro que também é isso. Mas é especificamente retornar para Deus. e quando isso acontece, nós temos em cena um avivamento em andamento. Então, esse é um dos exemplos que eu estou citando para os irmãos. Porém, existe um outro avivamento na Bíblia que é parecido com esse do Salvador Narola, né? Aí eu quero já convidar os irmãos a ver em sua Bíblia em Atos capítulo 19 e a gente vai ver aí Atos capítulo 19 versículos 18 a 20 a gente vai ver aí um episódio até parecido com esse aí do Jerônimo Savonarola que eu comecei a citar com os irmãos Atos 19 do 18 ao 20 a gente vai ver que aquilo ali também se tratava de um avivamento, né? Também se tratava mais ou menos ali de um avivamento, ok? Atos 19 versículos 18 a 20 vai dizer assim, ó E muitos dos que haviam frito vinham e declaravam suas transgressões confessando as coisas que haviam praticado Assim também muitos magos ajuntando seus livros trouxeram-nos e os queimaram diante de todos e eles calculavam o preço deles o qual ultrapassava as 50 mil peças de prata eu não sei nem quanto que é isso em dinheiro hoje mais eu creio que seja talvez vá para mais de meio milhão de reais acredito uma vez eu ouvi alguém fazendo um caldo assim no tome superficial mas eu sei que é muito dinheiro 50 mil peças de prata e livros naquela época era bem mais caro do que hoje e hoje a gente tem a imprensa máquina desenvolvida de fazer impressão então o custo saia muito mais barato mas naquele tempo o custo de livros era muito mais caro então é denário se eu me lembro bem era um dia de um trabalhador do salário de um dia a diária de um trabalhador então 50 mil olha quanto dinheiro 50 mil dias trabalhados um ano de 365 dias então você imagina quanto que é 50 mil dias trabalhados então irmãos é muito é muito valor e como eu disse o material daquela época era muito mais caro então a gente tem aqui um exemplo de um avivamento em que o povo ouve a palavra de Deus e eles reconhecem seus pecados reconhecem quem estão em maus e ele começa a fazer o que? retornar para a palavra do Criador retornar para o ensinamento do Criador abandonando suas más obras abandonando seus maus hábitos ali naquele exemplo eram mágicos porque com magia não é exatamente como esses festivais de mágicos que a gente tem hoje pela internet onde é feito mais para entretenimento a magia naquele tempo era feita exatamente para induzir o povo a certas crenças e a certas práticas idólicas magia naquele tempo era feita para isso mas hoje é uma forma de entretenimento se é errado ou não a gente entra nessa questão mas ali a gente tem um tipo exemplo de avivamento porém a gente aqui conforme a gente leu em Abacu capítulo 3 versículo 2 a gente vai se prender mais aos acontecimentos que envolviam o contexto do profeta Abacu a gente vai se prender mais a esses acontecimentos que envolviam o que ele estava vivendo ali naquele momento que levou ele a pedir esse avivamento então até aqui deu para entender pessoal o que acontece no avivamento alguém tem uma pergunta ele clama ouvi Senhor a tua palavra e temi e é por isso que ele pede aviva a tua obra no meio dos anos é por isso que ele faz esse pedido né então tendo contextualizado aqui essa situação do que é um avivamento tendo falado aqui por alto basicamente que é um avivamento nós vamos ver mais detalhes aqui na frente agora nós vamos ver irmãos as coisas que antecedem um avivamento se a gente quer um avivamento aqui aqui na nossa comunidade onde a gente está se a gente quer um avivamento vindo da parte de Deus na nossa cidade na nossa família na nossa casa se a gente quer um avivamento na nossa cidade no nosso estado a gente vê o pecado a gente vê a iniquidade a gente vê as prescrições a maldade a violência a injustiça a gente fica indignado contra isso e a gente pede para Deus Senhor dar um avivamento o que a gente tem que fazer para esse avivamento acontecer quais são as coisas que antecedem esse avivamento é isso que a gente vai saber a partir de agora então em primeiro lugar o avivamento só pode acontecer na vida de pessoas que estão mortas mortas é claro espiritualmente desligadas de Deus desligada da palavra de Deus em primeiro lugar é isso o avivamento porque o nome já diz avivar ou seja tornar vivo de novo reviver então onde há o avivamento é onde há alguém que está morto e aí é que a gente já sente um pouco mais a nossa esperança né se a gente vê que na nossa casa a coisa não está andando legal tem coisas erradas acontecendo tem comportamentos ruins ali sendo praticados se a gente vê que na nossa comunidade onde a gente está inserido na igreja onde a gente está inserido a coisa não está legal está meio morta tem pessoas que não estão andando corretamente de acordo nos caminhos do Senhor se a gente vê que na nossa cidade na nossa política no nosso governante na nossa nação não tem algo acontecendo isso está errado qual é a nossa postura diante disso será que a gente vai ficar só se queixando só reclamando a vida inteira ou será irmãos que a gente pode fazer como o profeta Bacuque fez que é começar a clamar a Deus e pedindo Senhor aviva a tua obra Senhor aviva aqui dentro da minha casa Senhor aviva a vida da minha esposa do meu esposo dependendo de quem está clamando aviva os meus filhos Senhor aviva a nossa nação e é assim que começa isso é uma coisa que precede o avivamento que é a oração a oração é uma das principais coisas é um dos principais elementos que antecede o avivamento é quando a gente vê que as coisas não estão em bom andamento e a gente se assente de esperança clamando a Deus a coisa está destruída no caso do profeta Bacuque ele sabe ele recebeu a notícia da parte de Deus que as coisas não vinham melhorar dali pra frente elas iriam piorar por um momento iriam melhorar depois mas elas iriam piorar por um momento e a gente vê a nossa situação como está se eu se você está vendo uma situação que você quer que mude então o que a gente tem que fazer ai caramba que situação ai isso aqui está ruim ai isso aqui está daquele jeito ai estou até desanimado ai poxa querido queria que fosse diferente será que essa é a nossa atitude se o profeta Bacuque tivesse tomado essa atitude poxa agora já é já está tudo perdido vai vir destruição ai mas deixa pra lá planeio o senhor pediu o senhor não fez nada o senhor disse que vai vim gente para destruir o outro deixa pra lá então se o profeta Bacuque clama dessa forma e se mais na frente que a gente vai ver Daniel e Neemias se eles também tomassem essa atitude será que viria um avivamento ali no meio do povo conforme eu disse em 586 o templo de Jerusalém foi destruído o culto acabou mas no ano 416 totalizando 70 anos de cativeiro que Deus prometeu o templo foi finalmente reconstruído o culto é celebrado novamente no templo e eles os judeus ali celebram novamente uma páscoa a festa bíblica que Deus ordenou seu povo celebrar como os judeus saíram do Egito então ali só foram 70 anos mas antes disso vieram pessoas clamando vieram pessoas orando e aqui fica uma lição para a gente queremos que o avivamento aconteça aqui onde a gente está vamos orar queremos que o avivamento aconteça na nossa casa vamos orar queremos que o avivamento aconteça em outros lugares e a gente vê que há pessoas mortas ou há pessoas com mais obras praticando mais obras com maus hábitos pessoas que insultam a Deus com as suas obras mais vamos começar surdendo perante Deus e clamando e dizendo Senhor aviva tua obra aviva tua obra ali entre nós seu povo que estamos indo naquela casa de oração frequentemente pela nosso nome aviva tua obra Senhor aqui na minha família aqui na minha casa aviva tua obra ali no meu trabalho onde estou vendo isso e isso mais aquilo aviva tua obra nossa nação política envia obreiros e terceiros aviva Senhor a tua obra no decorrer dos anos é isso que a gente começa a ver a partir de aqui moço então olha só um avivamento só pode abrir só pode vir no meio de alguém que estava morto está morto vamos explorar um pouco como é que estava o estado do povo sobre o qual o Abacuque estava convivendo vamos vamos explorar um pouco o texto da Bíblia e abre sua Bíblia primeiro como é que estava o povo ali naquele contexto do Abacuque do Isaías do Jeremias como é que estava o povo ali de Jael ali naquele tempo primeiro afundados em idolatria abre a sua Bíblia aí comigo o primeiro livro dos reis capítulo 11 versículo 33 primeiro livro dos reis capítulo 11 versículo 33 um avivamento só vem onde e tem alguém morto ou seja separado dos caminhos de Deus distante dos caminhos de Deus primeiro reis 11 versículo 33 vai dizer o seguinte Deus está dizendo aí é que eles é que eles me abandonaram prestaram culto a Astarote a Astarte Deus o dos pônios a Canos Deus de Moab a Málpão Deus dos Amonitas e não andou nos meus caminhos fazendo que é reto aos meus olhos nem observaram meus estatutos enormes como como seu pai Davi então olha só o povo abandonou a Deus e começou a seguir poucos Deus os outros tinham imagens mas é interessante irmãos que o povo continua habitando em Jerusalém é interessante que o povo continua frequentando dentro de Jerusalém irmãos e é por isso que nós temos que tomar cuidado será que não temos imitado hábitos cometido idolatria mesmo no decorrer da nossa caminhada aquele povo ali abandonou o Senhor completamente agora segundo reis 17 eles terão ordenado que não agissem como elas rejeitaram todos os mandamentos do Senhor seu Deus fabricaram para si estátulas de metal fundido os dois bezerros de ouro fizeram um poste sagrado adoraram todo o exército do céu e prestaram tudo a Baal fizeram passar pelo fogo seus filhos e filhas praticaram a adivinhação e a feitiçaria e venderam-se para fazer o mal à presença do Senhor provocando sua ira então o Senhor irritou-se sobremaneira contra Israel e alojou para longe na sua face restou apenas a tribo de Judá último versículo Judá tampouco guardou os mandamentos do Senhor seu Deus seguiu os estatutos que Israel praticava por isso o Senhor rejeitou toda a casa de Israel humilhou-a e entregou-a aos saqueadores enfim baliu-a para longe da sua face irmãos olha a lista de pecados em que Israel estava fundada naqueles tempos aqui um avivamento era urgente porém o avivamento para eles aconteceu da forma mais dura possível vamos ver outros textos aí então o povo estava afundado em idolatrines a idolatrines ela traz consigo muitos maus postumes muitos pecados muitas iniquidades então o povo estava ainda avarento e desleal Isaías capítulo primeiro versículo dezessete Isaías capítulo primeiro versículo dezessete diz assim é Isaías depois aí vem depois desse livro Isaías capítulo primeiro versículo dezessete diz assim mais uma vez Deus fazendo clamor ao povo aprendam a fazer o bem procurem o que é justo ajudem o oprimido façam justiça ao órfão tratem da causa das viúvas como é que o povo estava se comportando irmãos eles estavam fazendo o mal ou seja praticando o mal uns para com os outros fazendo o mal uns para com os outros eles estavam fazendo o que é injusto eles estavam prejudicando uns aos outros enganando uns aos outros ou seja praticando o que é injusto eles não estavam ajudando os oprimidos ou seja eles estavam deixando pessoas passar fome pessoas no seu convívio na sua comunidade padecer necessidade eles não estavam ajudando o oprimido eles não estavam fazendo justiça ao órfão que precisava de mantimento precisava de suporte para sobreviver e eles não estavam ajudando ao órfão e eles não estavam também tratando da causa das viúvas mulheres que não tinham como se sustentar muitas vezes e por isso passavam dificuldades então todas essas maldades era que o povo estava também cometendo a gente a gente vai ver aí também em Ezequiel capítulo 16 abre a sua bíblia aí comigo Ezequiel está um pouco depois de Isaías capítulo 16 versículos 48 e 49 eles 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 usurriam os seus bens enquanto não davam nenhum amparo ao pobre e ao mitigente eram altivas e cometeram a dominação na minha presença por isso eu tais eliminei como viste então eles tinham fatura de pão de alimento mas eles não compartilhavam com os óbvios com os necessitados irmãos existe um livro chamado livro dos justos ele é mencionado duas vezes na bíblia agora o nome lembra se é o livro dos justos ou o livro dos judeus e aqui são literaturas judaicas eles relatam a maldade dos sodomitos eles os estrangeiros que chegavam a telar eles roubavam as pessoas que vinham peregrinando de viagem eles roubavam tudo daquela pessoa aquela pessoa ficava nas ruas pedindo alimento do cidadão de sodoma pedindo o que comer depois de ter sido roubado de todos os seus bens eles pediam alimento daquelas pessoas e era costume de todos os cidadãos daquela cidade não dar nada aquele peregrino que estava ali ele morria de fome pelas ruas ele virava mendigo ele morria de fome pelas ruas porque todos os cidadãos não davam nada uma das filhas de Ló ela em livros relatam que ela deu alimento a um desses peregrinos ela estava dando alimento para eles escondidos e o cidadão de sodoma ele estava esperando aquela pessoa morrer de fome pelas ruas olha só estavam esperando o cara morrer de fome pelas ruas mas uma das filhas de Ló ela estava dando alimento para aquele camarada e depois de vários dias eles viram que aquela pessoa estava sem nada mas ela continuava com vigor e aí a filha do Ló estava dando alimento para ele durante a noite e aí eles foram investigar o que estava acontecendo porque ele não tinha morrido ainda olha a que conta chegou a maldade eles estavam esperando a pessoa morrer de fome e eles e eles viram passando alguns dias e viram que a pessoa não tinha morrido ainda de fome aí eles botaram dois homens à noite para vigiar o que estava acontecendo e eles viram começaram a investigar e viram que a filha de Ló que se eu me lembro bem era uma outra filha que não era daquelas duas que ele sobreviveu com ele mas essa filha depois que aqueles cidadãos pegaram aquela filha de Ló surpreenderam ela eles fizeram punição contra ela e mataram ela terrivelmente porque ela estava ajudando dando comida para alguém que estava necessitado olha a maldade desses cidadãos agora a gente acho que não dá nem para imaginar que a maldade dos israelitas daquele tempo estava ainda maior não dá nem para imaginar o que eles faziam mas eles estavam certamente deixando gente passar fome padecer necessidade e a gente vai ver aí que os cidadãos de Israel naquele tempo eles também eram assassinos abrem comigo em segundo reis capítulo 21 versículo 6 que ele praticou costumes de nações pagãs de queimar seus filhos no fogo em oferenda aos ídolos ou seja ele trouxe esse costume dólar para dentro de Israel no próprio templo do senhor ele instalou o dolatel eles queimaram seus filhos no fogo em um vale ao sul de Jerusalém esse vale existe até hoje lá em Jerusalém ele está lá abandonado ninguém construiu nada lá ele está ao lado assim de uma estrada de uma como se fosse uma BR esse vale existe até hoje lá o senhor Jesus ele fala sobre esse vale nos seus ensinamentos é interessante a gente aprender sobre isso aí em outra ocasião a gente vê isso vale de renom vale dos filhos de renom e o Manassés ele se tornou um assassino ele queimou seus filhos ofereceu seus filhos e queimou tacou fogo com seu filho popularmente dizendo tacou fogo com seus filhos em oferenda a Deus e os dólar então a gente vê por aí o tamanho da maldade que o povo estava cometendo naquele tempo e para completar essa lista aqui eles estavam completamente desfiados de Deus e de suas verdades Jeremias 616 para completar essa lista aqui abre sua bíblia comigo aí Jeremias não caminharemos nele olha a rebelião do povo Deus está falando o seguinte meus parem olha o que vocês estão fazendo né vocês parem diante do vosso caminho parem olha o que que vocês estão fazendo olha o comportamento que vocês estão fazendo olha seus árbitos olha suas práticas olha o que vocês fizeram com a terra de Israel olha o que vocês fizeram com o tempo de Jerusalém observem observaram estão vendo que seus caminhos são maus então agora perguntem pelos caminhos antigos pelas veredas antigas vejam então qual é o caminho bom quais são os caminhos antigos irmãos são os ensinamentos de Deus são os ensinamentos elementares de Deus o ensinamento que ele deu para Caim lá no início quando ele disse para Caim Caim o pecado está batendo aí na tua porta cara ele quer te conquistar mas você deve dominá-lo é o caminho que Deus ensinou a Noé depois que ele jogou de Lula ele ensinou vários conhecidos a Noé ali em Gênesis capítulo 9 ele proibiu o homem de cometer assassinato ele proibiu o homem de ser violento ele ensinou o homem que ele deve valorizar a sua família e amá-la e praticar justiça nas suas civilizações é o caminho que ele ensinou a Abraão Abraão foi um forte opositor à idolatria de seu pai e de seus irmãos e da nação de seu tempo é o caminho que Deus ensinou para Moisés e os heridas na sua lei na sua Torá esse é o caminho bom irmãos em que Deus ensina amarás o teu próximo como a ti mesmo Levítico 19 18 esse é o caminho esse é o caminho antigo é o ensinamento elementar de Deus só que quando Deus diz isso para o seu povo o povo diz o que? nós não andaremos nele entende a gravidade disso? dá para a gente entender a rebelião do povo contra Deus? aí eu pergunto para vocês um avivamento era necessário ali? sim ou não? com certeza um avivamento era extremamente necessário e aí que o profeta Labuque vai dizer ele recebeu a notícia de que o povo receberia o avivamento mas para eles ali a situação que eles estavam vivendo o avivamento viria da mais dura forma depois se vocês quiserem você vê segundo livro das contas capítulo 36 e esse caso do avivamento está treinado a consequência dos atos? não avivamento é o que é a restauração dos atos maus os maus comportamentos dele levou a uma destruição da nação o avivamento é o que vai vir depois disso que é a restauração da nação que é o que a gente vai ver aqui mais agora mais adiante então isso tudo irmãos é para explicar o que eu quis dizer para vocês eu sei que a gente acaba gastando muito tempo falando de cada versículo sem nenhum problema a gente vai aprendendo a gente vai explicando examinando a palavra de Deus para a gente ver o que é e o que não é então um avivamento vai ser extremamente necessário por que eu acordei todos esses pontos aqui porque um avivamento só vem alguém que está morto aquele povo estava morto ou não sim ou não sim claramente um bom cheio de pecados mas tem a questão de querer ter ficado ali tem a questão de querer um avivamento sim porque Deus disse para o povo presta atenção que eles estão fazendo olhe para os seus caminhos e pergunte pelos caminhos antigos e andem nele aí é o meu querido povo mas é então um casal que estava todo mundo né sim com a autoridade com a autoridade com a autoridade claro com certeza porque ali naquele tempo o jeiro de Jael estava cometendo maldade o juiz de Jael estava cometendo maldade as autoridades de Jael como um povo e o povo também estava envolvido nesse coletivo na maldade então deu para uma escolha do povo Deus chamou o povo e disse andem pelo caminho bom e o povo naquele tempo infelizmente disse não vamos salvar um avivamento era necessário mas para eles veio da mais vida forma possível mas o que eu quero dizer com isso tudo irmãos é que vou dar contra a tradução é que quando o povo está morto é que o avivamento é necessário a gente está vendo o povo morto ou seja afundado nesses pecados aqui a gente já sabe o avivamento é necessário a Deus pedindo socorro e é por isso irmãos que o avivamento ele começa com a nossa oração vai ter uma outra coisa em paralelo com a oração que a gente vai ver aqui mas o Abacupe ele clama a Deus pedindo socorro será que a gente tem clamado a Deus pedindo socorro o Abacupe então no capítulo 3 versículo 2 nós vamos ver aqui com mais detalhes se você puder ver a sua Bíblia capítulo 3 versículo 2 do profeta Abacupe a gente vai ver aí o que exatamente o Abacupe está clamando diz assim ó Senhor ouvi a tua palavra ouvi a tua palavra sobre o exílio iminente ou seja ouvi a Deus a palavra do Senhor sobre o exílio que está por vir sobre a descrição de Jerusalém que está por vir e quando ele ouviu isso ele ficou atemorizado então o que ele disse ó Senhor mantém sempre viva a tua obra que obra era aquela que ele estava falando em Jael e Jael era a obra de Deus ali que ele estava falando por quê? porque ou seria um Jael que iria para o exílio em Babilônia então o Abacupe ele está dizendo no seguinte Senhor mantém viva a tua obra ou seja Israel será disperso pelas nações será destruída sua terra dispersa pelas nações mas não permita Senhor que a nação seja esquecida não permita que a nação seja desfeita porque Israel é a tua obra Senhor foi o Senhor quem fez a nação de Israel foi o Senhor que tirou ela do Egito e o Senhor tornou de Israel uma nação tornou de Israel um reino sacerdotal um reino de justiça um reino de sabedoria um reino que te busca Senhor mantém viva a tua obra não se esqueça desses teus feitos para o Israel durante esse tempo de exílio é isso que ele está dizendo por isso que ele fala mantém viva a tua obra nos anos educativeiro do exílio no decorrer torna reconhecida torna a tua obra conhecida reconhecida e foi o que aconteceu porque o profeta Daniel lá na Babilônia e seus amigos eles vamos dizer assim eles causam um alvoroço naquele lugar mesmo dentro do exemplo numa cidade de idómatras numa cidade onde tiveram que se submeter ali ao governo de um rei que não era o rei deles o rei de Israel que deveria seguir os mandamentos divinos mas mesmo assim eles fizeram eles glorificaram o nome de Deus ali dentro com os seus águas com os seus feitos com o seu temor a Deus com a sua perseverança em manter-se prestando o culto somente ao eterno Deus de Israel então foi isso para Abacu que clamou o clamor do Abacu que ele foi atendido por Deus Deus manteve a sua obra que é Israel reconhecida no decorrer dos anos do exílio Deus se lembrou da sua misericórdia não deixou a nação de Israel ser desfeita completamente destruída ou esquecida mas ele fez seu povo retornar daquele cativeiro na Babilônia portanto meus irmãos o principal elemento que antecede um avivamento é a oração dos servos de Deus devido ao pecado e a morte espiritual do povo vou repetir o principal elemento principal elemento que antecede um avivamento é a oração dos servos de Deus devido ao pecado e a morte espiritual do Senhor tem alguém morto tem um grupo de pessoas morto vamos começar a orar a clamar a Deus a pedir a ajuda dele em cima disso ok para que um avivamento aconteça portanto é necessário aplicar-se antes a oração com arrependimento confissão de pecados contra o Senhor queremos ver um avivamento irmãos aqui na nossa comunidade vamos nos consertar nós mesmos e nos voltar para os caminhos de Deus em sua palavra e assim então começar a clamar para que Deus traga um avivamento para a sua obra para o seu povo por isso foi por isso que Daniel foi isso que Daniel fez ao saber que o tempo do exílio estava chegando ao fim vamos abrir a nossa Bíblia em Daniel capítulo 9 vamos ler aí versículos 1 até 11 e vamos ver aí uma situação em que um profeta ora a Deus pedindo que Deus restaure ao seu povo conforme eu disse para os irmãos Daniel ele foi levado para Babilônia no ano 605 antes da nossa época e ele estava lá e vamos ver o que Daniel fez olha só eu disse que o que antecede ao avivamento é a oração do povo de Deus pedindo perdão pelos seus pecados querendo ser restaurado é a decisão querendo ser restaurado Deus vai trazer o avivamento Deus vai responder por sua presença e é por isso que o Daniel vai orar Daniel 9 de 1 a 11 vai dizer o seguinte olha preste atenção nessa leitura irmãos Daniel 9 de 1 a 11 no primeiro ano de Dario filho de Artaxerxes da raça dos medos e assumiu o controle do reino dos caldeus no primeiro ano de seu reinado eu Daniel esforçava-me por entender nas escrituras preste atenção o número dos anos e segundo a palavra do senhor ao profeta Jeremias haveriam de completar-se sobre as ruínas de Jerusalém isto é setenta anos e voltei minha face para o senhor Deus implorando em orações súplicas no jejum no silício e na cinza então suplicando ao senhor meu Deus fiz a minha confissão nesses termos ah meu senhor Deus grande e terrível que guardas a aliança e o amor para os que te amam e observam os teus mandamentos nós pecamos cometemos iniquidades agimos impiamente e revelamos nos afastamos dos teus mandamentos enormes não atendemos a teus servos os profetas que falavam em teu nome a nossos reis nossos príncipes nossos pais e a todo povo da terra a ti senhor a justiça e a nós a vergonha no rosto como acontece hoje para os homens de Judá para os habitantes de Jerusalém e para todo Israel os de perto e os de longe em todos os países para onde nos dispensaste por causa das impunidades que cometeram contra ti se próximo a nós a vergonha no rosto a nossos reis a nossos príncipes e a nossos pais porque pecamos contra ti ao senhor nosso Deus a compaixão e o perdão porque nos revelamos contra ele e não escutamos a voz do senhor nosso Deus para andar no segundo as leis que ele nos deu por meio de seus servos os profetas na verdade todo Israel transgrediu a tua lei e deseou-se para não escutar a tua voz por isso derramaram-se sobre nós a maldição e a imprecação escrita na lei de Moisés um servo de Deus porque pecamos contra ele só até aqui irmãos então Daniel ele começa esse clamor e ele diz a nós a vergonha mas ao senhor a misericórdia e o perdão o que ele está querendo dizer com isso sim nós pecamos senhor mas tem misericórdia de nós nos perdoa porque o Daniel estava orando querendo que o povo de Israel fosse restaurado há alguma coisa ruim irmãos há alguma situação destruída em nossa vida em nossa família ou em nossa comunidade vamos pedir misericórdia e perdão a Deus para que ele restaure para que ele perdoe restaure e comece a avivar a obra dele porém irmãos eu falei que a oração é um elemento fundamental para que a gente para que aconteça um avivamento no entanto não é somente a oração mas também o estudo da palavra de Deus e digamos que o estudo da palavra ele vem até antes da oração a gente viu aqui o Daniel ele clamando e ele orando pedindo perdão a Deus para que Deus restaurasse o seu corpo que estava vivendo aquele cativão mas eu quero chamar a atenção de vocês irmãos para os versículos 2 e 3 que nós lemos aí agora no capítulo Daniel capítulo 9 preste atenção nos versículos 2 e 3 o que vai dizer no primeiro ano do seu reinado eu Daniel esforçava-me por entender nas escrituras o número dos anos que segundo a palavra do Senhor o profeta Jeremias haveria de completar se sobre a exuína de Jerusalém isto é 70 anos eu voltei a minha face para o Senhor Deus e implorando em orações públicas no jejum no silício na cinza então suplicando ao Senhor meu Deus fiz a minha confissão nos seguintes tempos então Daniel orou para que Deus perdoasse e avivasse o seu corpo mas antes de orar o que ele estava fazendo a Deus pesquisando a palavra medo a palavra Daniel estava dando ouvidos a palavra do profeta Jeremias ele estava se esforçando diz a palavra para entender a palavra do profeta Jeremias os anos do cativeiro e com isso ele certamente pôde entender o que levou o povo para aquele cativeiro irmãos Daniel só foi impelido a orar depois que ele fez o que? leu a palavra Daniel só foi impelido a orar depois que ele leu a palavra e na oração dele irmãos na oração dele qual foi a confissão dele? nós pecamos contra o Senhor nós nos revelamos não obedecemos a tua palavra que o Senhor deu aos teus profetas então como é que a gente vai saber que nós estamos pecando contra Deus se nós não conhecermos a palavra como é que nós vamos saber o que nós devemos orar se nós não nos excluirmos pela palavra Deus então a oração precede um avivamento ou seja o que que antecede o avivamento o que vem antes do avivamento clamor oração súplica pedido misericórdia a Deus perdão porém o que ainda antecede a isso é o conhecimento da palavra é quando a gente conhece a palavra que a gente começa a entender os nossos pecados e então entendendo os nossos pecados nós somos impedidos a clamar a Deus pedindo perdão a fim de nos consertar e assim pedir a Deus e aviva a obra dele entre nós todas essas coisas estão interligadas isso não pode estar separado e o e o o avivamento é exatamente isso o retorno de Deus a palavra dele mas como que nós vamos retornar para a palavra dele se nós não a conhecemos antes como que nós vamos retornar para a palavra dele se nós soubermos a orientação que ela está nos dando é uma rebelião contra Deus irmãos ignorar a palavra dele não vai adiantar de nada a gente vir aqui frequentar os cultos a gente cantar bonito a gente fazer bonito os rogores a adoração a proferir bonitos discursos se a gente não se voltar para a palavra de Deus aliás é uma rebelião até uma hipotresia a gente rir e dizer que está adorando a Deus se a gente não está se voltando para a sua palavra aí é que eu pergunto para nós mesmos irmãos onde está o nosso interesse de conhecer a palavra onde está o nosso interesse de descobrir a palavra de Deus onde está o nosso interesse de aprender de ver o que é que Deus diz e aplicar isso a nossa vida onde está o nosso interesse de obter esse conhecimento e orientar os nossos caminhos para Deus ele disse assim olha olhem para os seus caminhos vejam o que vocês estão fazendo e voltem-se para os caminhos antigos os caminhos antigos são os ensinamentos elementares da palavra de Deus mas como é que nós nos voltaremos para o caminho dele que ele está dizendo para a gente contar se a gente não tiver interesse pelo conhecimento da palavra dele será que nós temos noção que rebeldia é contra Deus a gente ignorar a palavra dele será que a gente tem noção que rebeldia é contra Deus a gente negligenciar a sua palavra existe um provérbio que diz que para aquele que ignora a lei até a sua oração é abominável olha só irmãos aquele que não dá ouvidos a lei a palavra de Deus até a sua oração é abominável será que eu tenho tido então o interesse de conhecer a palavra de Deus querendo obedecê-la querendo conduzir os meus caminhos para Deus a fim de que a minha oração seja agradável a ele ou seja a Bíblia está dizendo que a minha oração só será agradável a Deus quando eu fizer o que guardar o que a sua palavra deram ouvidos a sua palavra irmãos ele é Deus ele é Senhor ele é o nosso Criador e embora ele nos deu a possibilidade de escolha de guardar os seus caminhos ou não ele está dizendo que nós precisamos não só devemos mas precisamos guardar os seus caminhos para que nós não venhamos a incorrerem maldades reis de Israel no passado se desviaram da palavra e dos caminhos de Deus o resultado foi levar Israel a uma idolatria e até assassinar seus próprios filhos levando eles a fogueira então quando o povo está morto ele queima seus próprios filhos no fogo mas quando o povo está vivo ele queima no fogo as suas idolatrias nós vimos irmãos reis de Israel queimando seus descendentes o fruto o seu próprio fruto de sua carne no fogo mas em contrapartida quando o avivamento acontece nós vimos homens queimando suas obras de idolatria no fogo e retornando para os caminhos de Deus irmãos isso é que é um avivamento quando a gente volta-se para o caminho de Deus eu quero irmãos que aconteça o avivamento a gente que está aqui caminhando juntos aqui nesse ministério eu quero que aconteça o avivamento aqui eu quero que a gente chegue aqui que a gente põe os pés aqui dentro desse lugar a gente sinta a presença do nosso Deus eu quero que Deus ele corresponda a nossa adoração com a sua presença mas isso vai partir de uma iniciativa nossa também irmãos se nós escolhemos o caminho do Senhor se nós olharmos para os caminhos antigos do Senhor e começarmos a conduzir os nossos caminhos para os caminhos dele para a palavra dele para o ensinamento dele não acontecerá avivamento entre nós enquanto nós não tomarmos a nossa iniciativa o que diz segundo crônico a série de 14 irmãos os irmãos conhecem o versículo de qual o que diz esse versículo se humilhar e orar buscar a minha face eu olharei nos céus perdoarei seus pecados sararei sua terra mas ele disse primeiro se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar buscar a minha face então eu ouvirei nos céus perdoarei seus pecados sararei a sua terra eu quero ver irmãos aqui nesse ministério nesse local nessa casa de oração vidas sendo restauradas para Deus mas é primeiro tem que vir dentro de nós primeiro não adianta eu querer ver o outro sendo restaurado se eu ainda não abri o meu coração para que eu seja restaurado se eu não me humilhei perante o todo poderoso para que ele me restaure me reconstrua me refaça me faça um vaso novo irmãos então um avivamento é isso e ele acontecerá assim estudo da palavra conhecimento da palavra humildade e humilhação perante o Senhor para que ele nos avive para que ele torne de nós um instrumento do avivamento também e o seu nome seja glorificado nós vamos encerrar essa lição por hoje mas na semana que vem a gente vai continuar o tema do avivamento e eu quero trazer para os irmãos na semana que vem como sermos um instrumento do avivamento de nós eu vou trazer ao menos aqui ao menos aqui três itens que nós devemos praticar para que a gente seja um instrumento para que o avivamento de Deus aconteça amém amém ficou alguma dúvida alguém quer dizer alguma coisa para a gente finalizar se não então nós vamos orar é fale agora ou mais para a gente então nós te agradecemos em nome de Jesus amém amém para a gente eu mesmo amém